Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos começar mais um momento de muita aprendizagem. Vamos para a nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é o uso do ão e do Zão, tá? Que é a formação aí dos aumentativos. Você já sabe o que é um aumentativo? Não? Então, para quem não sabe, a gente vai descobrir hoje. Para quem já sabe, a gente vai rever, tá? Então, vamos lá começar a nossa aula. Olha lá, mas antes da gente falar aí do aumentativo, do uso do ão, do uso do Zão, nós vamos fazer a leitura de uma história bem legal que a eu trouxe hoje, tá? Quem aí é curioso? Quem aí é curioso? Então, a gente vai ler a história de uma menina que era muito curiosa, tá? A flor que chegou primeiro. Então, vou compartilhar aqui a tela. Presta bastante atenção, tá? Então, olha lá, segundo ano, a prova vai colocar o sonzinho da história, tá? E olha lá, a flor que chegou primeiro. Esse livro é de Gessé Andarilho, ilustrado por Irvinandes, tá? Já fazia alguns minutos que eu encarava os salgados e posto sobre a bancada, tentando decidir qual eu pediria. Aquele boteco se tornava, nos fins de semana, um ponto de encontro onde se descobria qualquer coisa que tinha acontecido na comunidade. Por algum motivo, eu passara a observar a estação ferroviária que ficava em frente e o nome do distrito estava pintado em destaque, Caraíba. Como se adivinhasse, um dos jogadores de sinuca lançou uma pergunta no ar. Caraíba? Por que Caraíba? Aqui nem tem essa árvore? O murmurinho começou a se espalhar. Aqui tem esse nome porque o primeiro morador tinha o apelido de Caraíba por ter cabelos tão amarelados quanto a flor dela. Recebeu esse nome porque uma moradora, sempre que saía de casa, usava uma flor de Caraíba nos cabelos. Nunca foram levantadas tantas hipóteses sobre a origem do nome do distrito. Apaziguando uma briga, um senhor que esbanjava a saúde aos seus noventa e poucos anos se manifestou. Há muito tempo, aqui parecia um jardim encantado com jatobás e pês, pequiseiros e caraíbas. Era a mais bela paisagem. Até que um dia foram construídas a estação ferroviária e a linha de ferro de em 1923. Todos que passavam por aqui se maravilhavam. Mas como era possível falar de um lugar sem nome? Olha lá, como era possível falar de um lugar sem nome? Uma exibida Caraíba que florescia todos os anos ao lado da estação havia encantado o maquinista. Então, numa conversa entre ferroviários, ele disse Aqui poderia se chamar Caraíba. E dessa forma foi registrado o nome. Disse o homem com lágrimas nos olhos. E por que nós devemos acreditar no senhor? Uma pessoa perguntou Porque eu era esse maquinista. Validando o que havia sido dito, o trem apitou e apareceu que dizia Verdade, meu amigo. Também sinto saudades daqueles velhos tempos. E esse livro é baseado em uma história vencedora de uma olimpíada da língua portuguesa em 2016, na categoria crônica. É aí uma história do cotidiano. E aí, gostaram? Viu a menina? Uma criança muito curiosa, né? Deixa para voltar lá para a nossa alunha. Uma criança aí muito curiosa que conseguiu descobrir o nome, a origem do nome do município que ela morava. Morava. E aí, gostaram? Então, vamos dar continuidade, tá? Então, a gente vai agora começar a falar sobre os aumentativos, né? O uso do ão, o uso do Zão. Então, agora vamos prestar bastante atenção, tá? Então, a gente vai fazer a leitura desse texto que se chama O Peixe, tá? É um texto de Carla Valéria. Então, presta bastante atenção. Lá no mar tinha um enorme peixão. Vivia esbanjando grandeza, dando uma de valentão. Um dia foi pescado e de nada adiantou ser fortão. O peixinho, coitadinho, agora era apenas uma refeição. E o peixe que era grandão virou uma refeição. E aí, agora? Bom, então a gente agora vai fazer, né? Um estudo do texto. A gente vai responder algumas perguntinhas aí, tá? Então, presta bastante atenção. Qual é o título desse texto? Quem lembra? A Proleu. Falou lá o título. O título é o nome do texto, né? A Pro falou o título do texto e falou o nome também da pessoa que escreveu esse texto. Então, qual era o título do texto? Quem lembra aí? Pra que segundo ano lembra? Olha lá. O Peixão. Muito bem. O título do texto é O Peixão. Quais são as características do peixe? Lá no texto, a Pro vai voltar aqui pra gente procurar junto, tá? Bora lá. Aí no texto, a autora, que é Carla Valéria, ela fala que esse texto, né? Quando a gente fala o que é característica, o Pro. O que significa característica? Característica é como esse peixe é. Esse texto fala que esse peixe é como... Vamos ver? Lá no mar tinha um enorme peixão. Então, ela fala, né? Que ele era enorme. Óbvio, visbanjando, grandeza, dando uma de valentão. Então, fala que ele era enorme, valentão. Um dia foi pescado e de nada adiantou ser fortão. Ó. Então, enorme, valentão, fortão. Tá? Então, vamos ver? Valentão e fortão. A gente poderia também dizer aqui, né? Que ele era enorme. E o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu aí com esse peixe na história? Ele foi pescado, né? E virou refeição. Agora, olha lá. Observem essas palavras, segundo ano, que a Pró retirou de lá do texto. Essas três palavrinhas que estão aí em vermelho. A Pró retirou de lá do texto, tá? Peixão, valentão e fortão. Ó, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui de novo. Olha lá. Acompanha, ó, com a setinha. Peixão, ó, P de peixe. Peixão, valentão. V de vela. Fortão. Fê de fada, tá? Então, peixão. A gente chama de peixão, né? Ele era chamado de peixão. Por quê? Para o peixão. Porque ele era um peixe enorme. Lembram disso? Valentão, né? E fortão, que são as características desse peixe, tá? Agora, vamos continuar respondendo. Vamos continuar respondendo aí. As palavras, essas palavrinhas aqui em vermelho. Ó, que a Pró trouxe peixão, valentão e fortão. Então, essas três palavrinhas aí, Elas dão ideia de algo grande ou pequeno. Quando eu digo assim, peixão. Peixão. Será que é um peixe grande ou é um peixe pequeno? O que é que vocês acham? Se eu dissesse peixinho, nós já vimos, né? Também a formação aí do diminutivo, né? Que são as palavras que indicam aí, dão ideia de algo pequeno. Então, peixinho dá ideia aí de algo pequeno, né? Mas se eu falo peixão, então dá ideia, né? De algo grande. Então, ó, grande. Qual foi a partícula, né? Que utilizamos aí no final dessas palavras pra formar o aumentativo? O que é que marca ali, né? Quando a gente fala peixão, valentão, que dá ideia de algo grande? E aí é o quê? É o ân, tá? Nós também temos a formação do aumentativo com a partícula zão. No caso do texto, nós não tivemos nenhuma palavrinha, né? Que terminasse com zão. Mas o zão também dá ideia de algo grande, tá? Olha lá. Fala, segundo ano. Passando aqui para falar vocês que o aumentativo sempre vai dar ideia de algo grande, tá? Assim como nós vimos que o diminutivo sempre vai dar ideia de algo pequeno, tá bom? Então, não pode esquecer isso. E aí, galerinha do segundo ano, para formar os aumentativos, utilizamos as partículas ân e zão no final das palavras. Então, quando a gente tem uma palavra que a gente quer formar aí o aumentativo, tá? A gente vai utilizar ou ân ou zão no final das palavras. Então, é só você pensar, né? Dessa maneira. Por exemplo, eu tenho aí a palavra casa. Que eu até coloquei a imagem da casa lá no início da aula, né? Então, eu tenho aí a palavra casa. Se a casa é uma casa grande, eu chamo de quê? Casarão, tá? Então, olha o ân lá no final. Casarão, tá? Então, sempre que você quiser formar o aumentativo, o aumentativo, você vai pensar dessa maneira, né? Eu tenho uma palavra, é algo grande. Um carro grande, carrão. Uma casa grande, casarão, tá? Então, olha lá. Agora, ó, chegou a hora aí do nosso exercício. Então, presta bastante atenção, tá? Pra gente completar aí com ân ou com zão. Então, vamos exercitar, vamos formar o aumentativo com ân ou com zão, não é? Coelho. Eu tenho um coelho, tá? E aí, eu quero saber, né? Como é que eu chamo um coelho grande? O que é que vocês acham? Como é que eu chamaria um coelho grande? Muito bem, ó. Coelhão. Coelhão, tá? E um cavalo grande, como é que eu chamaria? E aí, um cavalo grande, eu chamo como? Cavalão. E aí? Agora, a palavra ali é final, né? E aí, como é que fica? Finalzão. Muitas vezes a gente fala, né? Finalzão de semana, chegando, a gente vai pra praia, o sol apareceu no céu, não é assim que a gente fala? Então, agora vamos continuar. Ó, café. Um café grande é um cafezão. Agora, ó, a palavra é barulho. Como é que ficaria barulho? Um barulho, né? Muito grande ou muito alto é um barulhão. Agora, olha lá. É a casa. E eu trouxe até, ó, a imagem da casa aqui de novo. Então, uma casa grande, como é? Como é uma casa grande? Como é que fica? Eu até já falei aqui, né? Na aula. Como é que fica aí uma casa grande? Casa casarão. Então, casarão, tá? E um papel grande? Papelão. E um amigo? Um amigo grande? Olha lá. Como é que vai ficar aí? Amigão. Então, vocês perceberam aí que a gente utilizou, né? Em algumas palavras, o ão e em outras palavras, o Zão. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, cavalão. Eu usei o ão pra formar e o aumentativo pra mostrar que esse cavalo é um cavalo grande, tá? Já na palavra aí, ó, finalzão, eu usei o Zão pra formar e o aumentativo, ou seja, pra indicar que esse final aí é um final grande, tá certo? Então, segundo ano, agora, olha lá. Vamos continuar exercitando, tá? Agora a gente vai preencher a tabela, certo? Fazendo aí uma relação entre as palavras e o aumentativo das palavras, tá? Então, presta atenção. Ó, a gente vai distribuir aí, tá? as palavras que estão na lista, na tabela, tá? Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui a palavra, a primeira palavra é boca. E aí, boca, eu coloco aqui no normal ou no aumentativo? Boca, eu coloco aonde? Lá no normal. Porque aqui, até então, eu não estou falando de uma boca grande, tá? Agora, qual mais aqui eu coloco no normal? Olha lá, eu tenho aqui bocão. Será que bocão é normal ou é o aumentativo? Bocão é uma boca grande. Então, vamos ver a próxima. Olha lá, sala. 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 Não é uma sala grande. Então, a gente coloca lá no normal, tá? Salão. Salão. A gente não coloca no normal, tá? Casa. Casa, a gente coloca lá no normal. Então, a gente distribuiu a parte ali, né? Das palavras que não estão no aumentativo. Agora, vamos para as que estão no aumentativo. Bora lá. Então, eu tenho aqui, ó. Bocão. Bocão está no aumentativo, tá? Porque para o bocão é uma boca grande. Sala. Salão. Salão também está no aumentativo porque salão é uma sala grande. Casa. Casarão também está no aumentativo porque é uma casa grande. Agora, olha lá, vamos fazer a relação. Boca. Então, eu tenho uma boca aqui, tá? E aí eu penso, e uma boca grande? Como é que eu falo? Boca grande, ó. Bocão. Sala. Eu tenho uma sala grande. Eu tenho agora uma sala grande. Como é que eu chamo? Uma sala grande é um? Salão. Casa. Casa grande é um? Casarão. Entenderam? Então, toda vez que vocês forem formar aí o aumentativo, é só você pensar, tá? No que você quer formar e pensar. E isso aqui grande? Então, casa. Uma casa grande. Eu tenho ali a palavrinha casa. Uma casa grande. Casarão. Gato. Um gato grande. Gatão. Tá? Deixa eu ver qual mais. Olha ali, ó. Sala. Uma sala grande. Salão. Livro. Um livro grande. Livrão. E por aí vai. Então, você sempre vai pensar em algo grande, tá? Toda vez que você for formar o aumentativo. Certo? Então, vamos agora dar continuidade. E a Pro trouxe para vocês um joguinho para a gente fazer junto agora, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela do jogo, certo? E aí, a gente vai jogar e a gente vai ver aqui os aumentativos. Então, deixa eu compartilhar aqui. A tela do jogo, tá? Esse jogo, segundo ano, ele, na verdade, eu vou só tirar o som para não atrapalhar a gente. Ele é aumentativo e diminutivo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai exercitar o aumentativo que a gente aprendeu agora, a gente já vai revisar também o diminutivo que nós já vimos, né? nas aulas passadas. Então, ó, a prova vai colocar aqui, tá? Então, ó, primeiro eu vou ensinar como é que joga. Depois, ó, aumentativo de tempo. Um tempo grande é um, ó, tempão. Então, cliquei em cima, tá? A gente agora vai devagar. Diminutivo de parede. É uma parede pequena. Então, é uma paredinha. Olha lá. Eu estou indo devagar para mostrar primeiro como é. Depois, a gente joga de novo de uma maneira mais rápida. O diminutivo de lata. É uma lata pequena. Então, é uma, ó, latinha. O diminutivo de borracha. Então, se é o diminutivo, é uma borracha pequena. Ó, então eu vou procurar aqui, ó, borrachinha. Tá? O diminutivo de carneiro. Toda vez que eu falo diminutivo, eu penso, né, que é algo pequeno. Então, um carneiro pequeno é um carneirinho. O diminutivo de leite. Se é o diminutivo, é um leite pequeno, né? Então, é um leitinho. Olha aqui. Leitinho. Vamos ver. O diminutivo de dente. É um dente pequeno. Dentinho. Lembrando que o diminutivo a gente forma, né, com as partículas ali no final. Inho, inha, zinho e zinha, tá? Agora a gente vai ver os aumentativos. Ó, o aumentativo de peixe. Ou seja, um peixe grande é um peixão. A gente viu agora lá no nosso texto, né? O aumentativo de garoto. Ou seja, um garoto grande. Um garoto grande é um garotão. O aumentativo de mesa. Ou seja, uma mesa grande. Mesão. O diminutivo de blusa. Ou seja, uma blusa pequena. Blusinha. O aumentativo de livro. Um livro grande. A Pró até deu um exemplo, né? Livrão. O diminutivo de caneta. Uma caneta pequena. Ó, canetinha. O diminutivo de garoto. Nós já vimos o aumentativo, né? Um garoto grande. Agora a gente vai ver o diminutivo, que é um garoto pequeno. Ó, garotinho. Agora, olha lá. O aumentativo de lata. Uma lata grande. Latão. O aumentativo de dente. O dente grande, ó. Dentão. O aumentativo de garfo. Um garfo grande, ó. Garfão. E agora tem o que aqui? O aumentativo de carneiro. A gente já viu, né? O carneiro, o diminutivo, que é um carneiro pequeno. E um carneiro grande? Carneirão. Então, olha lá. A gente conseguiu fazer, ó. Em quase quatro minutos, né? Foram aí 18. A gente fez 18 pontos. Então, nós acertamos aí todas as palavras. E fizemos aí em 3 minutos e 38. Vocês podem pedir a pró para fazer com vocês na escola. Vocês podem treinar em casa esse jogo. Porque aí vocês já vão treinando um pouquinho, ó. De aumentativo e diminutivo. E vocês podem aí, inclusive, tentar diminuir aí o tempo que a gente fez aqui hoje. Tá bom, segundo ano? Então, vamos rapidinho aqui fazer mais uma rodada para a gente diminuir esse tempo. Olha lá. Diminutivo de parede. Paredinha. Aumentativo de carneiro é o carneirão. Vamos achar. Cadê o carneirão? Aumentativo de livro. É o livro grande, né? Livrão. Olha aqui, o livrão. Aumentativo de tempo. Um tempo grande. Tempão. Tempão. Diminutivo de caneta. Caneta pequena. Canetinha. Diminutivo de borracha. Uma borracha pequena. Borrachinha. Vamos diminuir o tempo. Vamos ser mais rápido, né? Aumentativo de lata. Latão. Uma lata grande. Diminutivo de dente. Dente pequeno. Dentinho, né? Aqui, achei. Dentinho. Aumentativo de garoto. É um garoto grande, né? Garotão. Aumentativo de dente. Dente grande. Dentão. Aumentativo de garfo. Garfo grande, né? Garfão. Diminutivo de leite. Leite pequeno. É um leitinho. Diminutivo de lata. Latinha. Que é uma lata pequena. Aumentativo de mesa. É uma mesa grande. Mesão. Diminutivo de blusa. Blusa pequena. Blusinha. Aumentativo de peixe. Peixe grande, né? Peixão. Diminutivo de carneiro. Carneiro pequeno. Carneirinho. Diminutivo de garoto. Garoto pequeno. Garotinho. Então, a gente conseguiu. Ó, diminuímos aí o tempo. Tá? Fizemos agora em 2 minutos e 26. Tá? Então, vocês... Deixa a pró colocar aqui de novo a tela, tá? Então, vocês podem estar pedindo aí até a pró na escola, tá? Ou fazer em casa, jogar com o irmão mais velho, papai, a mamãe, tá bom? Então, segundo ano ficou ainda mais alguma dúvida sobre essa aula. Vocês já sabem, né? Nossa... O canal da Secretaria de Educação, tá? Tem a playlist do segundo ano com todas as nossas aulas, certo? Que você pode entrar lá, assistir novamente, tirar suas dúvidas ou anotar e perguntar à sua professora na escola, tá bom? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, segundo ano.